As músicas, sabe, eu pego um som e vou fazer um jazz pra vocês. Assim, peraí, peraí, peraí. O teu choro já não toca, meu nome diz que a minha voz sufoca, eu e o meu nome afastaram-se as cordas E assim desafina, e pobre das rimas da nossa canção, hoje somos folha morta, metais em sordina Fechar a cortina, vazio e salão, se os momentos não se encontram Fechar a cortina, vazio e salão, se a minha voz sufoca, eu e o meu nome afastaram-se as cordas Se a minha voz sufoca, eu e o meu nome afastaram-se as cordas e as cordas Se a minha voz sufoca, eu e o meu nome afastaram-se as cordas e as cordas e as cordas e as cordas Se a minha voz sufoca, eu e o meu nome afastaram-se as cordas e as cordas e as cordas Se a minha voz sufoca, eu e o meu nome afastaram-se as cordas e as cordas Se a minha voz sufoca, eu e o meu nome afastaram-se as cordas e as cordas e as cordas e as cordas É que iremos achar o sol Com uma corte de um lindo sol E fazer o fogo que fique bom Outra vez O nosso canal E a gente vai ter um segredo Olha a noite como eu beijo No chão tem que curtir 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 Que belíssimo Essa bola aqui Marcelinho Moreira Que maravilha Que maravilha